Esse corpo meio que tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mon amo meu bem, ma fame Mon amo meu bem, ma fame Nesse corpo meio que tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mon amo meu bem, ma fame Mon amo meu bem, ma fame Alô milhão Alô milhão Alô milhão Meu raqueiro Só enchido e derramando menino Ui Al vivo Eita menino Vem chegar mais um sucesso pra raqueira Vamos tomar gastar sem seu freio Sabe o André Forra da Faixa Al vivo Do cabalhão do raqueiro E o nome da marca do sucesso Mandão Goróis Eita forra zã menino Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueçar Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor, me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor, me mata o ciúme Alô meu patrão Benazio Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho Sou papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Sou um profissional Sou um profissional papudinho De carteira na mão Garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eita vida de gado Cegando André porra na faixa Fazendo o camarada do raqueiro Pra sofrer Pra sofrer Com uma cadeira Com uma cadeira vazia Eita vida de gado Eita vida de gado Eita vida de gado Eita vida de gado Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Senhor, é forra na faixa, meu irmão! Olha o especial Batuba de Batuba No Rio Grande do Norte! Senhor, é forra na faixa, meu irmão! Fazendo o camarada do raqueiro Vamo'nóis! Sentada na porta Em sua cadeira de rodas Ficava Seus olhos tão lindos Sentei alegria Tão triste E chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Ela era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante para decidir Aquela menina Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente E sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas Ficava Seus olhos tão lindos Sentei alegria Tão triste E chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante para decidir Não tive coragem Bastante para decidir De rodas Onde eu daria Pra ver Novamente Sorrir E não dá marca Do sucesso e há de entretenimento O senhor André Empurra na faixa Eu vivo O senhor André O senhor André O senhor André Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditando nas suas palavras Leviana Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditando Eu acreditando nas suas palavras Leviana Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto Eu sinto a sua falta Leviana Leviana Eu acreditando Eu acreditando Eu acreditando Eu acreditando Eu acreditando Eu acreditando O nosso amor O nosso amor está chegando ao fim Eu acreditando 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 Você me deixa tão triste com esse teu ciúme Parece até que você não acredita em mim Todas as coisas que eu faço você me censura E disse que o nosso amor está chegando ao fim Eu já demorei de pedir por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessas loucuras procuro insistir Por que que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir o nosso ninho de amor Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Garçom, traz mais uma cerveja Que eu quero essa mágoa fogar Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando Tão me chamando já de papudinho Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Garçom, traz mais uma cerveja Que eu quero essa mágoa fogar Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando o rei dos papudinhos Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de papudinho Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma sede sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Trata bem todos meus clientes Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo E parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Não me manda embora, eu não sou seu amante Eu sou seu raqueiro e vim lhe buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Se não pega esses cabra e quebra o noval Eu viro bicho, mas levo você Não me manda embora, eu não sou seu amante Eu sou seu raqueiro e vim lhe buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Se não pega esses cabra e quebra o noval Eu viro bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha e paga sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Não me manda embora, eu não sou seu amante Eu sou seu raqueiro e vim lhe buscar Eu sou seu raqueiro e vim lhe buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Se não pega esses cabra e quebra o noval Eu viro bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha e paga sua bebida Mas não me manda embora, eu não sou seu amante Eu sou seu raqueiro e vim lhe buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Se não pega esses cabra e quebra o noval Eu viro bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha e paga sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Alô, meu parceiro, JJ, LH Turismo Alô, sua na área, esse é pra você, Raquel Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL